Opa, vamos chegando nesta terça-feira com muitas informações do esporte da nossa região pra você acompanhar, torcer e claro, comentar também não só aqui na TV Band Vale, mas também no nosso facebook.com barra os donos da Bola Vale, sempre ao vivo com a gente. E aqui comigo, o meu parceiro de sempre, Antônio Carmo. Boa tarde. Tudo bem, Andressa? Onde é a festa? Amarelo, rapaz, tá bonito. Amarelo, de amarelo, azul e branco também. Onde é a festa? Apetáculo assim. É bonito, né? Olha só que bonito, tem detalhezinho atrás, é, da conexão fashion girl, tá com a gente há anos aqui. Uma atriz, aí, não sei o nome dela. Marina Rui Barbosa? Isso, mas você é mais importante. Uma coisa rica, sim. Ela vai se parecer com você, tá certo? Mas tá muito elegante. Boa tarde pra você, Andressa, pros amigos que nos acompanham, uma ótima terça-feira. Obrigada pela comparação, Antônio. Tem muita gente que não gosta de comparação? Eu gosto, eu gosto. Pode mandar aí, tá bom? Galera, é o seguinte, final de semana foi repleto de jogos válidos pelas quartas de final da décima edição da Taça Band de Futebol de Base. Ontem a gente mostrou aqui os jogos de sábado e agora vamos mostrar aí os jogos de domingo. E esse ano a competição conta com um patrocínio sensacional. Tá aqui, ó, a nossa Água Mineral Aqualife Premium, que também tá no nosso programa aqui, me servindo, servindo o Antônio Carme e a nossa equipe também. E é o seguinte, o Vieira Júnior foi até um dos gramados mais famosos da nossa região pra acompanhar os jogos dos times Sub-13 e Sub-15 da categoria Ouro, que decidiram os semifinalistas da competição. Veja aí como foi. O campo do Moreira Esportes, em São José dos Campos, recebeu jogos disputadíssimos no último domingo nas categorias Sub-13 e Sub-15 da décima Taça Band de Futebol de Base. Na primeira partida do dia, o Esplanada Society de São José dos Campos e o Jardim Resende de Pindamoyangaba decidiram nos pênaltis. E quem brilhou foi o goleiro Jean do Jardim Resende, que defendeu duas penalidades e colocou a sua equipe nas semifinais do Sub-15 Taça Prata. Não foi bem batido, mas peguei e ajudei meu time a classificar. Deus abençoa nós nesse dia. Consegui uma classificação pra semifinal da Prata. Estamos aí, para disputar pra ser campeão. O segundo jogo do dia valia a vaga nas semifinais na categoria Sub-15 Série Ouro. O time do CESER de Caraguá enfrentou o São Paulo de Taubaté e, em jogo truncado no meio de campo, poucas chances de gol, como essa cabeçada ou essa cobrança de falta. E o placar da primeira etapa ficou mesmo no 0x0. Com um leve domínio do time do litoral, o treinador do São Paulo, Taubaté, apostou na conversa no intervalo pra motivar e melhorar a sua equipe. E olha que deu certo. Quando Nicoleta brigou pela bola na entrada da área, fez a finta e bateu de trivela, fraco. O goleirão de Caraguá, que não era goleiro e sim um zagueiro improvisado no gol, aceitou. 1x0, São Paulo, Taubaté. O time de Caraguá foi pro ataque pra buscar o empate. O jogo ficou mais aberto, mas quem conseguiu mesmo o gol da vitória e da classificação foi o time de Taubaté, com o Lucena, que recebeu na frente na saída do goleiro e fez 2x0, São Paulo, Taubaté, garantindo vaga nas semifinais da Série Ouro. Resultado muito importante, né? A gente com o time 0x4, dando um pau nesse 0x3 aí, é importante pra gente. A gente foi na raça, na vontade, pude ajudar o time aí com gol, treinar forte durante a semana aí pra poder jogar contra os caras e, se Deus quiser, poder ir pra final esse campeão. A nossa equipe perdeu na falta de disposição mesmo, pra ganhar as bolas divididas. E a equipe deles ganhou nas falhas nossas. Teve duas falhas, dois gols. E a gente vai agora lutar pelo Sub-13 e tentar chegar na final. Na terceira partida do dia, no Sub-13, o César de Caraguá e os donos da casa do Moreira Esportes fizeram jogo ainda da fase de classificação. O início do jogo foi muito disputado no meio de campo e somente no finzinho do primeiro tempo o time joseense abriu o placar. Depois dessa jogada ensaiada no escanteio, veio o cruzamento venenoso da esquerda. O goleiro deu rebote e Alexandre fez. Moreira Esportes, 1x0, placar do primeiro tempo. O segundo tempo começou com o Moreira Esportes pressionando e quase fazendo o segundo nessa cobrança de falta. Mas quem deu a resposta foi o time de Caraguá. André recebeu na frente da marcação, carregou e levou pra área. O zagueirão chegou e deu o rapa. Pênalti. Na cobrança, Rafael bateu bem e empatou a partida, 1x1. O time do Litoral ainda quase conseguiu a virada nessa jogada que passou perto. Mas o empate permaneceu, 1x1. E a decisão do Sub-13 pra ver quem vai às semifinais ficou pra próxima sexta-feira. Foi um jogo muito bom, pude fazer o gol ali. O cara cruzou na área, o goleiro rebateu e eu pude dar um de chapa pro gol ali no canto. O jogo foi bom no primeiro tempo, não fomos muito bem por causa de tomamos um gol ali. Mas no segundo tempo fomos até o final e conseguimos fazer o gol. O grupo tá aberto aí na próxima sexta-feira, ainda tem que ganhar pra gente passar pra Série Ouro. Como é que é trabalhar com crianças? Hoje aqui a gente, você dirigiu uma equipe Sub-13, mas eu sei que vocês trabalham com crianças menores, inclusive. Como é que é o trabalho extra-campo e também dentro de campo? As crianças, o trabalho é sensacional. O problema hoje tá sendo com os pais, com as mães, com os avós, com os tios. É muita cobrança em cima da criança, querendo que eles formem um jogador profissional com 12 anos, 13 anos, com 9 anos, que nem você falou. Aqui a gente começa com 5 anos, de 5 até 20. E nesse caminho aí, com 10 anos, 11 anos, tem pai e mãe que já quer que o menino seja profissional, aí fica difícil. É, porque se o pai e a mãe pensam que o filho é profissional, tem que ser o que vai ser, ele já começa a cobrar do filho como um profissional e às vezes estorce como muito marmanjo aí, com os palavrões, com o negócio vai ficando quente e aí não dá certo, né? Muito boa a fala do Marcinho, Andressa. O Marcinho, que é irmão do Moreira, grande Marcinho, faz tempo que eu não ouvia, né? Excelente jogador, atacante. São descobridores de talentos, né? Pelado, Marcinho, Moreira, rapaziada toda que trabalha com muito carinho aí. Esse é um problema, Andressa, dos pais que querem. E aqui eu até conto uma história, quando o Roque Júnior cuidava da primeira camisa, né? A molecada, sub-17, sub-15, sei lá o quê, já chegava no Roque, tinha jogado em, né? No Milan. Trocentos lugares, né? Na Alemanha. E você, quando é que você vai me levar pra lá? Ele falou assim, ó, eu comecei pequeno, passei pelo São José, fui jogar no Palmeiras, fui pra seleção, depois eu fui vendido pro Milan e aí e tal. Então, o dia que você, depois que você jogar num time grande do Brasil e tal, daí a gente pensa na sua carreira. A molecada já queria, o Roque Júnior já queria que ele já de imediato já levasse ele pro Barcelona, mesmo jogando no Marquinhos. A mesma coisa deve ser lá no Moreira, né? Por causa do Casimiro. E outros jogadores também já foram revelados ali. Moreira vai me colocar lá no Real Madrid. Já pensou? Acho que o Marcinho tá falando, né? Então, há que se ter a consciência. A gente já comentou aqui alguns anos atrás, faz tempo e a história não mudou. Não mudou, Adelio Guerra. Mãe quer que a filha seja o quê? Modelo. Pai que o filho seja o quê? Jogador de futebol. Não mudou. Isso nós comentamos aqui faz 10 anos. Aham. Então, continua do mesmo jeito. Então, há que se ter cuidado. Então, a molecada que tá aí jogando bola, né? E o mercado, André, você é muito competitivo, gostava de dizer, os mais santos. Então, não vai ter espaço pra todo mundo. Não vai ter jeito. Imagina quantos milhares de moleques hoje, espalhados por todo o Brasil, estão querendo um espaçozinho aí pra chegar. Não tem espaço pra todo mundo. E a parte que fica boa da parte de base, categoria de base, até por isso o campeonato é realizado há 10 edições aqui na Band, junto com o pessoal do Vale Esportes, o Glaucio Lopes, é justamente formar o seu filho pra ser um atleta, pra ser um cidadão, pra ter disciplina e poder ter sucesso. Não só agora, mas lá no futuro também, né, Caio? Tem que pensar assim. Primeiro é a formação, o caráter, a educação, continuar estudando, tudo isso, né? E o futebol vai indo junto. E tem moleque que é bom de bola mesmo. Exatamente, você viu? Tem que pensar, você olha assim, tem futuro e tem que, olha, acredite no seu futuro, no seu trabalho e siga adiante. Mas sempre respeitando aí a hierarquia com todo respeito e todo cuidado com aqueles que comandam, né? Exatamente. Lembrando que esse final de semana feriadão não tem jogos das semifinais ou do pessoal da categoria prata ou ouro. E aí a próxima tabela depois estará no site valesportes.com.br. Valeu, garotada, tá certo? Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre a homenagem que o nosso programa recebeu na Câmara de Vereadores de Taubaté e o jogo decisivo do burrão. O que será que o Taubaté tem que fazer agora para passar as semifinais da Copa Paulista? A gente traz essa informação para você. Até já.